Bom galera, e no vídeo de hoje aqui do canal, vou mostrar pra vocês um marco histórico, tá? Algo que eu nunca vi acontecer no Serasa, que foi o cliente chegar aos mil pontos, né? Como vocês podem ver aí, esse cliente atingiu a pontuação máxima do Serasa de mil pontos, tá galera? Então, nunca vi isso na minha vida acontecer, alguém chegar à casa de mil pontos. A gente geralmente vê aqueles gurus, né? Que fazem aquelas montagens, mostrando aí o pessoal com mil pontos no Serasa e conseguindo cartões de crédito com altos limites. Porém, ali tudo é montagem, né? Ali não é verdade. Mas hoje, galera, presenciei algo surreal, que há mais de 5 anos aqui no YouTube eu nunca cheguei a ver, tá? Um cliente bater a pontuação de mil no Serasa, galera. Algo inédito e hoje vou compartilhar pra vocês e te mostrar o que esse inscrito aqui do nosso canal fez pra estar conseguindo atingir a pontuação máxima do Serasa. Mas antes, se você gosta do assunto relacionado a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva nesse canal e ative as notificações pra não perder os próximos vídeos relacionados a cartões e contas, tá? E aproveitando, vou deixar o link do nosso grupo de WhatsApp pra você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e também novas fintechs que estão abrindo a cada dia. Fala pessoal, Silveira aqui falando com vocês. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Silveira Cartões. E hoje, irei compartilhar com vocês esse marco histórico dessa inscrita do nosso canal que conseguiu atingir a pontuação de mil no Serasa, tá galera? Então, isso requer muito esforço, tá? Isso requer aí um bom tempo de movimentação no histórico bancário. Basicamente, galera, essa cliente aqui, inscrita no nosso canal, ela nunca teve uma restrição no SPC Serasa, né? Ela nunca deixou o nome dela entrar na negativa. Geralmente, antes do vencimento das suas faturas, ela paga sempre rigorosamente em dia, tá? Lembrando que ela tem mais de 50 cartões de crédito e também, galera, tem alguns empréstimos aí nos bancos. E o grande segredo aí é fazer o pagamento em dia, tá? Não tem nada de fazer contratação de produtos do banco, que isso é tudo fácil, tá? Você vai estar apenas gastando o seu dinheiro. O grande segredo mesmo é você fazer o cadastro ali no Serasa, atualizar seu endereço, sua renda, profissão e manter os seus cartões de crédito todos regularizados, né? Todos pagos em dia. Fechou ali a fatura, você nem espera chegar o último dia do vencimento, né? Você já vai lá e efetua o pagamento. Pode ser empréstimo, pode ser cartão de crédito, pode ser algum financiamento ou até mesmo algum boleto de consumos aí mensais, né? Que é gerado em seu CPF, tá? Fazendo isso da forma correta, com certeza, a médio ou longo prazo, você pode estar conseguindo bater essa pontuação máxima do Serasa. Por que eu falo, galera, a médio e a longo prazo? Porque no início você vai construir o seu histórico no mercado financeiro, né? Você vai aí estar procurando cartões de crédito, você vai procurar financiamentos, né? Você vai começar a ter aquela movimentação que no início é chamada movimentação de risco, tá? Porque você vai ter vários cartões de crédito e o mercado acaba entendendo que quanto mais contas você tiver em seu nome, maiores são as chances de você entrar em negativação. Mas ao se passar aí vários meses, né? Alguns anos, essa pontuação ela vai crescendo de forma positiva, né? O mercado começa a entender que de fato você tem condições de arcar com as suas dívidas, né? Com seu empréstimo, financiamento e com outros contratos que você tem disponível em seu CPF. E outro exemplo, galera, que eu tenho aqui são de pessoas que pagam financiamentos em dia, né? Por exemplo, tá aí na tela pra você mais um inscrito aqui do nosso canal, né? Que tá com limite pré-aprovado de R$20.200, né? A respeito da BV Financeira. Lembrando que esse cliente ainda está pagando um financiamento, ok? Tá quase quitando, galera. E aí foi liberado pra ele esse valor de R$20.000 pra financiar um veículo. Claro que é um valor baixo, porém é algo positivo, né? Um banco liberar um financiamento pra um cliente, sendo que ele ainda está pagando o outro. Da mesma forma, tem aqui outro exemplo, né? Como vocês podem ver aí na tela. Esse outro inscrito aí do nosso canal está com limite pré-aprovado de mais de R$70.000 na BV Financeira. Sendo que ele me informou que ainda está afetuando o pagamento de um financiamento, né? Agora que tá chegando aí na metade, 2,50%. E o banco já liberou pra ele esse financiamento de mais de R$70.000. Então, galera, esses são os exemplos de pessoas que têm uma boa movimentação no mercado, tá? Lembrando que esses dois clientes aqui do nosso canal, em relação a BV, eles estão pagando antecipadamente o seu financiamento, né? Faltando aí um mês pra vencer, 15 dias, já efetuaram o pagamento das parcelas. E o banco vê isso, né? Quando passa aí mais ou menos um ano, entende que esse cliente dificilmente vai estar atrasando alguma parcela, né? Então, eles acabam liberando essa nova linha de crédito, mesmo ele constando um financiamento em aberto. Como é o caso aí também, né? Da nossa amiga inscrita aqui no nosso canal, que recebeu a pontuação de R$1.000 no Serasa, por conta da sua alta movimentação no mercado e também por conta do seu pagamento rigorosamente em dia. Então, meu amigo, eu quero dizer pra você que a longo prazo, se você se comportar direitinho, você pode conseguir vários benefícios no mercado do crédito, né? Como financiamento de veículos, financiamento de imóvel e etc. Tudo o que você quiser, a longo prazo, você pode estar conseguindo devido a sua movimentação sadia no mercado. Então, o mais importante de tudo é você pagar as suas contas antes do vencimento, né? No máximo, estourando aí três dias antes do vencimento. Pra constar, de fato, lá no sistema do Serasa, que foi pago tudo rigorosamente em dia, tá? Muitas das vezes, a gente deixando pra pagar o boleto em cima da hora, né? Geralmente acaba sendo compensado no dia seguinte. E na hora da atualização no Serasa, isso pode dar-se uma certa divergência, né? Por conta de não bater no prazo exato da atualização lá do Serasa, tá? Então, pague sempre antes do vencimento, pelo menos três dias antes do vencimento do boleto. Eu tenho certeza que com isso, você vai conseguir estar aumentando a sua pontuação do Serasa, tá? E claro, pessoal, que pras portas de crédito se abrirem, não é necessário você ter a pontuação de mil no Serasa. Basicamente, você tendo uma movimentação 100% sadia no sistema de crédito chamado SCR do Banco Central, você já está no céu, né? Basicamente, você já vai ter altas chances de conseguir bons limites e também ótimos financiamentos de veículos e de imóveis. E aí, com essa pontuação de mil no Serasa, ainda vem mais para agregar, né? Vem mais para fortalecer aí o seu perfil financeiro e provar que, de fato, você é um bom pagador, tá? Independente da situação que aconteça, você está sempre ali firme e forte, honrando com seus compromissos. E antes de finalizar esse vídeo, pessoal, eu quero saber. Você conhece alguém que já bateu a pontuação de mil no Serasa? Ou você mesmo já chegou a atingir a pontuação de mil no Serasa? Comenta aqui abaixo, tá? E a respeito do financiamento, você já recebeu um financiamento do mesmo banco, sendo que você ainda tinha outro em aberto? Deixa aqui abaixo, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.